O que é o Jornalismo? E no programa de hoje você vai saber os números da Covid-19, você vai saber toda a campanha de combate à pandemia do novo coronavírus. O Estado de Rondônia também recebeu oxigênio, é isso mesmo, recebeu oxigênio e recebeu cilindros de oxigênio. E você vai saber também que a Justiça do Estado de Rondônia, através de uma determinação do doutor Eden e Sebastião, manteve o decreto do governo do Estado de Rondônia até amanhã. E já no segundo bloco, vamos ter polêmica aqui no nosso programa, é isso mesmo. A você que estava com saudade de uma boa polêmica, vamos falar do preço do combustível. O nosso repórter André Fernandes está nas ruas de Porto Velho e vai trazer notícia para nós. E acredito que ainda vai bater um papo com o deputado federal Léo Moraes, diretamente lá do escritório do deputado, vai falar ao vivo com a gente aqui. E você vai saber muito mais a partir de agora. Mais um final de semana trágico para o Estado de Rondônia. Mais um final de semana trágico aqui para a comunidade de Porto Velho, para os amigos, para os conhecidos, para os parentes, para os anônimos. É isso mesmo. Quase 100 pessoas perderam a vida de sexta-feira até ontem à noite. Lamentavelmente, perdemos um grande jornalista, um grande historiador, o Anísio Goraiebe. Grande Anísio Goraiebe, Anizinho. Ontem, infelizmente, veio a óbito pela parte da manhã. Perdi também um grande amigo, o Dr. Dyson Nobre, grande jurista, grande amigo, amigo de longas datas. E perdemos muitas pessoas anônimas. Infelizmente, dia após dia, temos que lidar com esse tipo de notícia. Perdendo amigos, perdendo parentes, tendo que lamentar cada uma dessas perdas. O estado de Rondônia está com uma calamidade. Só não vê quem não quer. Novamente, ontem, em pleno domingo, desde as 8 horas da manhã, ainda estava caindo uma chuva pequena aqui em Porto Velho. E eu recebendo muitas denúncias de aglomeração, de aglomeração mesmo. Campos de futebol, no Três Marias, desde 8 horas da manhã até as 18 horas, eu recebi várias denúncias. Mandei todas essas denúncias para a patrulha do Covid e até as 18 horas, as notícias que eu vinha recebendo é de que não apareceram lá. Mais de 300 marmanjões estavam ali, no campo do Três Marias, que fica atrás daquele posto de combustível que fica na frente da Unirom, ali na Mamoré. Todo final de semana é a mesma coisa. E as pessoas não têm consciência de que o vírus mata, e mata muito. Os números da Covid-19, que foram repassados pela CESAL, na data de ontem, nas últimas 24 horas, mais 1.140 pessoas foram confirmadas com o vírus. 35 óbitos. 35 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas. 19 delas só na capital, Porto Velho. 19 só na capital. Os casos confirmados já somam 175.187 casos confirmados. 153.228 pessoas já se recuperaram do vírus. 18.282 pessoas estão ativas para o Covid-19. Lamentavelmente, 3.677 pessoas já foram a óbito até as 18 horas de ontem. 789 pessoas continuam internadas, algumas delas entubadas em estado grave nos hospitais municipal, estadual e filantrópicos do estado de Rondônia. 1.715 pessoas estão aguardando o resultado de testes no LACEN, de exames no LACEN. Enquanto isso, a vacinação continua a passos de tartaruga, é verdade. Continua a passos de tartaruga aqui no nosso estado de Rondônia. Olha, foram 62.905 pessoas vacinadas com a primeira dose e com a segunda dose, 24.326 pessoas. Os profissionais de saúde em todo o estado de Rondônia vacinados com a primeira dose, 32.381 profissionais. 16.407 com a segunda dose. E os indígenas com a primeira dose foram vacinados 5.227 indígenas e com a segunda dose, 1.605. foram vacinados também com a primeira dose, 25.124 idosos e com a segunda dose foram vacinados 6.306 idosos. E olha, também, aqui em Porto Velho, nós fizemos um levantamento das pessoas vacinadas aqui. Ontem, estávamos fazendo esse levantamento aqui em Porto Velho e os números são lentos demais, né? Hoje, pela parte da manhã, como eu tinha cobrado a secretária Eliana Pazzini, eu cobrei os números dela e ela me passou aqui um relatório, esse relatório de vacinação aqui em Porto Velho. Os números oficiais que estão no portal Covid-19 do governo do estado de Rondônia diz que Porto Velho vacinou 30.479 pessoas com a primeira dose e com a segunda dose, 17.380, né? Aliás, que foram... que Porto Velho recebeu para a primeira dose, perdão, 30.479 e foram vacinados 17.380, ou seja, 57% da vacinação. E foram recebidos 17.049 para a segunda dose e foram vacinados 6.911 pessoas. Eu cobrei esses números da secretária Eliana Pazzini e ela me respondeu hoje pela parte da manhã. Ela diz que o município de Porto Velho já recebeu, conforme informações disponibilizadas no sistema, o Programa Nacional de Imunização, 25.489 doses de pessoas foram vacinadas, né? Ficou imunizada 19.672 profissionais e trabalhadores de saúde, 4.069 idosos com mais de 80 anos, 837 idosos de 79 anos e 521 indígenas sendo 183 idosos. E ela fala que há, no estoque do município, 9.550 doses. Dessas, 6.700 doses estão disponíveis para a primeira dose, sendo 3.840 serão aplicadas em doses de mais de 75 anos, durante a semana. E, olha, também a Secretaria Municipal de Saúde informou que, a partir do dia 23 até o dia 26, agora de março, no centro São Lucas, né? Universitário São Lucas, vão começar a ser vacinados os idosos acima de 75 anos. É muito pouca vacinação. Olha, ter em estoque 9.550 doses e, sem contar as doses que foram recebidas ontem pelo governo do Estado de Rondônia, no sábado, aliás, né? 22.400 doses, 23.400 doses foram recebidas pelo Estado de Rondônia na última 24 horas, né? Nas últimas 24 horas. E, lamentavelmente, Porto Velho vem perdendo muitas vidas, e sendo que nós temos aí quase 10 mil doses em estoque. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, nos 20 dias, 20, hoje é 22, nos primeiros 20 dias do mês de março, aqui em Porto Velho, já foram 321 mortes. E, no mês de fevereiro, nós tivemos 200 mortes. No mês de janeiro, 121 mortes nós tivemos no mês de fevereiro. Ou seja, nós tivemos 641 mortes de 1º de janeiro a 20 de março, somente aqui em Porto Velho. Isso significa 38,81% das mortes que aconteceram durante, entre o mês de março, 31 de março de 2020, a 31 de dezembro de 2020, durante a vigência da pandemia. É isso aí. São 11 horas e 13 minutos. Olha, nós vamos falar agora, vamos passar a falar aqui, antes de eu ir para o segundo bloco, vamos falar sobre a polêmica do preço do combustível aqui no estado de Rondônia, né? Preço do combustível que só esse ano já teve uma série de aumentos aqui. Eu estou com o nosso repórter André Fernando. O André Fernando, quando eu chamar o André Fernando, vocês podem ter certeza que é notícia. Eu quero, André, cadê você? O André Fernando está agora com o deputado federal Léo Moraes. O deputado federal Léo Moraes, que trouxe essa polêmica à baila, né? É a luz da informação aqui no estado de Rondônia e está causando realmente revolta na nossa população, o grande aumento do combustível. E olha que nós temos informação lá de Brasília, foi publicado nos grandes sites, né, André, e o deputado federal Léo Moraes, que tinham, o governo federal, tentaram colocar na cabeça da nossa população, inclusive eu caí nessa, viu, André, de que também a gasolina tinha sido retirada do imposto federal. Mas, André e o deputado federal Léo Moraes estão com a gente aí. Bom dia, André, bom dia, deputado. Muito obrigado por ter atendido e vir bater esse papo com a gente aqui para a gente poder saber toda essa polêmica. Afinal de contas, Léo, queremos saber, André, também aí, você perguntando para o deputado, qual é a esperança, qual é a solução que nós temos para isso. Vamos reduzir ou não vamos reduzir? De quem é a caneta para reduzir o imposto do combustível, deputado e André Fernandes? Bom dia. Bom dia, Léo, bom dia aos telespectadores do programa, bom dia aos telespectadores da REMA. Como você disse, deputado federal Léo Moraes, está aqui ao nosso lado, abriu um tempo de sua agenda para estar nos atendendo, para estar falando sobre essa polêmica do combustível aí, que talvez se você não acompanhou pelas redes sociais, já teve resposta por parte do governador do estado, por parte do secretário de finanças, e o Léo, como você disse, sempre vem lutando referente a esse preço do combustível. Deputado, meramente, bom dia, obrigado por estar atendendo a equipe do jornalismo da REMA. Deputado, houve aumento ou não houve aumento do combustível aqui no estado de Rondônia? Bom dia. Bom dia, bom dia, André, bom dia ao Caldeira, parabéns pelo programa, pela bela audiência, e logicamente bom dia a toda a população do nosso estado de Rondônia. Infelizmente, a resposta é assim, de forma bem objetiva, de forma pragmática. Aumentaram e muito a base de cálculo que incide o imposto do ICMS. A base de cálculo, para vocês terem uma ideia, em janeiro era R$ 4,76 por litro. Agora, em março, está R$ 5,40. Aumento de R$ 0,64, que faz um montante de R$ 32 a cada tanque de combustível de um carro médio de 50 litros. E o governo do estado querendo se isentar da responsabilidade de um imposto que é estadual, alegando ser impossível reduzir. Lógico que é possível. Tanto se pode reduzir o próprio ICMS, desde que tenha uma compensação fiscal, bem como a própria base de cálculo, que é aprovada quinzenalmente pelo CONFAES, onde existe a participação dos secretários de estado de fazenda de todo o país. E a gente fica atônito, fica perplexo, quando o chefe do Poder Executivo quer transferir responsabilidade inerente à sua própria administração. Isso não se faz e é por isso que nós contestamos a todo momento. Para vocês terem uma ideia, dia 5 do 3 houve uma manifestação na frente do CPA. Dentro dos pedidos e os reclames estava exatamente o alto valor do combustível, que é praticado em Rondônia. E logo depois, no dia 9 do 3, dias depois, entrou em vigor o valor de R$ 5,40 na base de cálculo sobre a alíquota. E lamentamos e queremos, de uma vez por todas, possamos sentar, encontrar o denominador comum e solucionar o problema em benefício da população que precisa. Deputado, essa é a pergunta na sequência que eu iria fazer. Está havendo um diálogo entre o senhor, entre a Câmara Federal e o governo do estado, visto que na última live, que o secretário de Finanças aqui do estado disse que está pronto para o diálogo. Chegou a conversar, deputado, ou ele entrou em contato com o senhor, ou se ele entrar em contato com ele referente ao assunto? Bem, eu fiz esse desafio ao governador do estado, bem como toda a sua equipe técnica, que possamos sentar junto com os órgãos de controle, órgãos de defesa do consumidor, sociedade civil, sindicato dos postos de combustíveis, e encontrar o caminho possível. Nós apresentamos um projeto de lei que prevê a redução simultânea dos combustíveis, justamente para evitar aquele jogo do empurro e empurro que a gente sabe que, infelizmente, existe nessa política, que não traz efetividade, que não traz resultados. E digo com tranquilidade sobre isso, porque eu milito nessa área há muitos anos. Em 2015, ocorreu o aumento do ICMS na Assembleia Legislativa, era deputado estadual à época, votei contrário junto com outros três colegas, que, infelizmente, esse projeto foi aprovado. E justifiquei baseado na teoria de Laffer. A teoria de Laffer diz que, quanto mais se aumentam os impostos, menos se entrega resultados para a população, porque a máquina é inchada, para fazer compensação diante da possível diminuição do ICMS, bem como da base de alíquota, a base de cálculo sobre alíquota, por que não o Estado diminuir o seu tamanho, que é inchado, que é pesado, diminuir os grupos de trabalho que são remunerados, os jetons, diminuir o número de cargos comissionados, e daí sim, conseguir realizar uma compensação justa, com efeito social ativo, e que, na prática, traz algum benefício para a população. É, porque a própria leve do governador do Estado, ele disse que não é algo tão simples, né, deputado? Não, simples não é possível, é, é lógico. Simples quem faz é a administração. E a administração gestor, poder público, é exatamente a arte de desenmaranhar os nós, para tornar algo possível. Deputado, obrigado pela entrevista. Carlos Caldeira, alguma pergunta? Ô André, eu queria fazer ainda uma pergunta ao deputado Léo Moraes, que, assim, bem sucinto, deputado, há possibilidade dessa redução do preço do combustível, se formos basear nessa carga tributária que nós temos, só para você ter uma ideia, deputado, e lógico que eu tenho certeza que você tem conhecimento disso, eu abasteci no posto mais barato que tem aqui em Porto Velho, onde o preço do combustível está sendo cobrado a R$ 5,299, e pedi o cupom fiscal, né, eu abasteci R$ 100,00, deputado, e o imposto federal é de R$ 13,45, e o imposto estadual é de R$ 26,00, ou seja, eu estou pagando R$ 39,45 de R$ 100,00, ou seja, quase a metade do meu abastecimento foi imposto. É possível, caso o governo do Estado queira, reduzir essa carga tributária ou não? É possível estar mais do que justificado exatamente nesses dados que nós compilamos. Não à toa, países como Paraguai, importam combustível do Brasil e vendem num valor muito mais abaixo. Como que justifica? A alta carga tributária. Reforma tributária é importante, sim, mas nós estamos há dois anos aguardando o governo federal encaminhar esse projeto. Faço parte da comissão mista, que envolve deputados federais e senadores, que estamos discutindo a PEC 45 e a 110, e nós tentamos encontrar o caminho justamente para isso, mas dependemos do poder executivo. E se pode baixar? Lógico que pode. Veja o diesel, que foi zerado, o PIS e o COFINS, impostos federais, e dias depois o governo do Estado também aumentou a base de cálculo da alíquota do ICMS sobre o diesel. Dias depois, isto é, não existe alinhamento e não existe convergência de ideias, como é tantas vezes, tantas vezes isso é vociferado aos quatro cantos do Estado, mas a prática, infelizmente, é outra. É possível diminuir o combustível, sem sombra de dúvidas. É, Caldeiro, infelizmente... A corda sempre estoura do lado mais fraco, né, Caldeiro? Na gasolina, R$ 5,90. Eu paguei a R$ 5,60. Foi o tempo que a gente pegava R$ 50,00 em dinheiro e tinha gasolina para você andar a semana toda. Pois não, Caldeiro? Só para encerrar, deputado, só para encerrar, semana passada foi anunciado que iríamos ter uma redução no preço do gás de cozinha. Na quinta-feira eu estive comprando gás, cheguei para comprar o gás num posto de gasolina, onde quer revenda de gás, e o funcionário me disse que tinha o gás, mas não poderia me vender porque o preço tinha aumentado e que ele ainda não tinha lançado no sistema. E realmente aumentou. Hoje estamos pagando R$ 104,00. Em vez de reduzir o preço, aumentou. E a alíquota... E o governo federal realmente tirou a PIS e COFIS do gás de cozinha. O que está acontecendo, afinal de contas, no nosso país? Exatamente. Além de retirar o PIS e o COFIS, nós votamos a lei do gás. Os efeitos, eles não são imediatos. Eles existem desdobramentos até chegar na ponta da corda. Mas para você ver como a conta não é tão simples. Não é tão simples e requer um estudo de impacto nas bases familiares, domésticas, nos estados, que dependem exatamente do mínimo item de necessidade básica de sobrevivência. Eu acredito que ele pode ter um arrefecimento, pode ter uma diminuição e que isso provavelmente deve acontecer. Agora, não é uma mudança tão drástica, tão drástica, que faz nós notarmos de forma muito nítida e cristalina. É por isso que nós solamos que a questão do combustível pode ser solucionada e, através dessa solução, nós visualizamos as melhorias, que é o que nós precisamos. O gás é o mais caro da história, bem como os nossos combustíveis. Lógico, tudo requer estudo, impacto e é medido através das precipitações, através da avaliação de mercado internacional. O valor de oferta, demanda e procura da OPEP, Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, bem como o valor da Bolsa de Valor e daí a questão dos impostos, que é nossa responsabilidade e nós temos que atuar, tanto o governo federal quanto o governo estadual. Deputado, obrigado pela entrevista. Obrigado, tudo de bom, parabéns, sucesso Caldeira, parabéns aí pela REMA TV, por ser despojada, por ser inovadora e por acreditar nos nossos talentos regionais e que vocês possam ter aí uma jornada exitosa em defesa e também em formação à população do nosso estado de Rondônia. Parabéns. Caldeira. Valeu, deputado, muito obrigado. Obrigado pela sua presença com a gente aqui, obrigado André Fernandes e amanhã vamos tentar aqui trazer também aqui o André Fernandes com o Luiz Fernando, secretário da CEFIM. Obrigado, deputado e bom trabalho para o senhor aí. São 11 horas e 24 minutos, vou chamar um intervalo comercial e já já nós retornamos aqui para o segundo bloco do nosso ponto de vista desta segunda-feira. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto